Uma sereia, um palhaço, um pássaro, um peixe jundiá, um monstrinho chamado lodão e até a cuca. O que todos esses personagens têm em comum? Uma peça de teatro para crianças que ensina a cuidar do nosso bem mais precioso, a água. Essa é a diversão do espetáculo Águas Limpas de Jundiaí, da companhia teatral Rick Kelly, que ganha várias apresentações em bairros periféricos da cidade, graças a uma parceria entre a DAE e a Fumas neste mês de férias. A DAE já tem algumas estruturas montadas com esse objetivo. A educação ambiental, principalmente relacionada aos recursos hídricos, é o nosso foco maior. E aí a gente começou a pensar como levar para a periferia, como levar para as crianças, mas também envolver a família. Essa foi uma das primeiras apresentações do Jardim Novo Horizonte. E se a intenção era passar valores de educação ambiental para as crianças para preservar nossa natureza, então, missão cumprida. Sobre o que fala essa peça que você acabou de assistir? Para mim fala sobre a água, a importância da água na vida do ser humano. E também que sem a água a gente não é nada, a gente pode até morrer sem água. Entendi que eles vieram trazer informações sobre o Rio de Jair, que estão jogando muita poluição no rio e não estão tratando da água, porque a água passa em vários outros continentes. Agora chegando na sua casa, o que você pode fazer de diferente para salvar o nosso planeta? Jogar lixo no lixo, economizar água, quando for escovar os dentes, não deixar a torneira aberta, fechar, não demorar muito no chuveiro e também quando for lavar o carro, desligar a torneira. E jogar lixo no? Lixo. Vai fazer tudo isso agora? Faço. Posso vir aqui cobrar? Pode. A gente passou de uma forma bem lúdica, com que as crianças entendessem a história, a situação que nós estamos vivendo. Então, é muito importante isso. E quando eles daqui uns dias estiverem cantando essa musiquinha que entrou, que nem chiclete na cabecinha deles, eles vão lembrar de preservar o meio ambiente, de cuidar melhor, de tomar cuidado onde colocar o lixo. Tudo isso nós falamos de uma maneira cantada, que fica aquela melodia suando no ouvido deles. Música Música Nosso planeta deveu preservar